Estamos de volta, né? Estamos de volta. São 5 da tarde e 4 minutos, final da tarde do primeiro dia da 10ª Rural Show Internacional aqui em Giparaná. E como você viu antes do nosso intervalo, nós estávamos conversando aqui com o Ecomen, o garoto propaganda aqui da MFM Soluções Ambientais, que é uma empresa lá de Vilhena, né Marcos? Marcos Vitorino está aqui com a gente, vai bater um pato, falar sobre esse projeto todo que a empresa coloca aí no mercado, trabalhando com, e eu vejo aqui, estou vendo aqui o panfleto aqui da empresa, falando sobre soluções ambientais, né? E a Rural Show Internacional também tem isso, questão de tecnologia, de sustentabilidade, e onde que entra aí a MFM? Bom, boa tarde, primeiramente, muito obrigado aqui no Rural Cash Show. Vamos conversar um pouquinho da MFM, vocês conversaram com o Ecomen, essa tiragem foi um projeto até do Jota, até que eu quero dizer que está ali no cantinho, só olhando, e de montarmos uma história, um gibi, algo nesse sentido, para quê? Para atingir as crianças, o público menor, porque a educação, na realidade, você sabe que começa em casa. E é um projeto a longo prazo, por exemplo, é um projeto sensacional. Na escola, né? É o ano todo, então a gente tem um canal hoje, né, que a gente faz essa educação ambiental, junto com os parceiros, certo? A MFM é uma empresa especializada em tratamento de resíduos, em aterro sanitário. Nós temos aterro hoje em Vilena, Cacoal, hoje em Paraná, certo? Temos empresa de transporte, que é a RLP, hoje que trabalha direcionado para a coleta dos resíduos, né? Aquele caminhãozinho porta a porta. Então, quando o pessoal fala, aterro sanitário, geralmente vem com a imagem do lixão. Não, nada a ver. A questão, você trata o resíduo na sua essência, lá no finalzinho, para que ele não agrida o meio ambiente. Você comentou da feira, a gente é parceiro da feira há três anos com essa pegada. Hoje, todo o resíduo que é gerado aqui, ele é transportado por nós, é encaminhado à cooperativa de catadores de Giparaná, triado. A cooperativa aproveita o que pode ser aproveitado, e na sequência vai ser tratado no aterro sanitário rejeito. Então, assim, é uma parceria. Eu não tenho os números hoje para te apresentar, mas, se não me engano, o site da Coca Marge, que a nossa parceira tem. Então, é um projeto super interessante, né? E ainda é uma coisa, uma ideia que já está há um bom tempo no mercado, essa questão do aterro, dos aterros, né? Mas ainda não é, parece não ser uma coisa que as pessoas entendam, falta, de repente, uma mudança de cultura aí para entender como é que funciona isso, né? Como é que funciona o aterro sanitário. Perfeitamente, perfeitamente. Até como fiz um comentário, que hoje você fala em aterro, você se imagina lixão. Urubu rondando, gente em cima. Como era há alguns anos atrás, né? Hoje a gente trata esse resíduo. Trata ele. Quando você coloca na sacolinha lá do mercado, ou sua sacolinha de lixo, que põe no lixeiro, que o caminhão compega aquele resíduo, leva até o aterro. Passa para o setor de triagem. Nossos aterros hoje têm setor de triagem. Nós temos hoje parceria com as prefeituras e as prefeituras colocam dentro do aterro as cooperativas. Então, assim, é toda uma cadeia. Então, a gente consegue juntar isso, tratando o resíduo, melhorando a qualidade de vida da população. Como é que, você falou em cooperativas, né? Como é que funciona esse trabalho de cooperativas, no caso aqui com a empresa, com a MFM e as prefeituras? Como é que funciona? Quem é o gestor disso? É a prefeitura? É a MFM? Como é que funciona para que essa cadeia funcione? Bacana. Hoje, por lei, cada prefeitura tem que fazer a gestão do seu resíduo, certo? Nós temos a Política Nacional de Rídos Sólidos, que é a Lei nº 12.305. Nós temos a 14.026, de 2021, que é o novo marco regulatório do saneamento básico. Então, dentro dessa política, as prefeituras têm que fazer o gerenciamento. Dentro desse gerenciamento, tem as cooperativas, associações e empresas, até privadas. Ela tem que fazer... Tipo assim, até eu brinco com as prefeituras, você não é obrigada a dar, mas você é obrigada a gerir. Você tem essa obrigação de dar um conforto. Como é de Paraná hoje, que tem uma gestão bacana, está saindo agora, se não me engano, a licitação para a questão do resíduo de Paraná. Então, pode participar cooperativas, pode participar associações. O que eles fazem? Aí, eles fazem esse resíduo, esse produto reciclado, que a gente chama assim, dão destinação correta, reaproveitamento e vende, sustentando a cadeia, os cooperados ou os associados. Essa parceria, a gente vem tomando um cuidado muito bacana com isso, faz tempo. Então, a gente sempre orienta, coordena, faz ações junto, chama os municípios, chama os gestores, fala, ó, dá para a gente fazer isso, dá para a gente fazer aquilo outro, como se fosse uma gestão integrada, certo? Mas, as associações e cooperativas, elas caminham sozinhas. E esse projeto aí do Ecomen aí, está aqui na Rural Show, mas ele também é feito fora desse período, aqui nas escolas, tem um trabalho assim, mais ou menos? Uh, e como, como, é todo... Nos três municípios que vocês estão hoje? Se deixar, não sei, a gente já tem 38 municípios. 38. Se deixar, todo mês tem escolas, tem apresentações. Passaram por mais de 20 mil alunos. Exatamente. Que foram impactados, né? Impactados diretamente com o Ecomen e o Choromei. Não podemos esqueçar que nós temos o super-herói e temos o vilão. Então, eu falo assim, ó, nessa pegada de descontração, né, do gibizinho, entre no nosso site, né, www.mfmambiental.com, certo? Entre nas nossas redes sociais, lá no site vai ter, lá você tem, a gente tem muito material, mas muito material mesmo. É, o que que acontece lá? Ele, ele, a visita do Ecomen lá, ele leva a castilha, tem palestras, como é que é? Exato, sempre munido de palestras, sempre munido de material gráfico, né, educando, instigando essa educação, né, para os menores. Exato, nós estamos na terceira edição. Isso é a terceira edição. Terceira edição, claro. Nossa revista, nós estamos indo, segunda edição, certo? Nós temos uma revista também que a gente entrevista, né, autoridades, pessoas do meio, pessoas que entendem, pessoas com novos projetos. Então, a gente traz tudo isso para quê? Para a população. Muito bom, muito legal, a ideia é bacana mesmo. Marcos, para atender, para chegar nesses 32 municípios, aí são 52, né? Então, 32, como é que é a equipe da MFM? Tem o quê? Tem gestor ambiental, tem engenheiro, tem... Como é que é? Como é que é essa equipe múltipla? Temos, temos hoje, para cada unidade nossa, nós temos um gestor, nós temos um corpo diretor que fica em Vilena, que faz a parte administrativa, nós temos o corpo comercial, certo? Nós temos o corpo de marketing, então nós temos o corpo, que eu até, se as meninas estiveram ouvindo, quero agradecer, que é aquele pessoal que fica no escritório lá, e recebendo as ligações, recebendo e cobrando, Então, assim, a gente tem uma estrutura muito grande, a gente trabalha com uma empresa que é especializada nessa questão de tratamento de resíduos, nos dá uma consultoria, que é de Santa Catarina, que é o Dr. Maciel, então, a gente sempre está buscando capacitar o nosso pessoal, aprimorar o nosso conhecimento, para melhor atender a população. E é uma, assim como o agro é um campo aberto aí para muitas, para muito investimento, é uma, a área de, essa área aqui ambiental é uma área extremamente importante, tem que caminhar junto, né? Extremamente importante. Tem que caminhar junto, investimento, tecnologia, junto. Tem que caminhar, a gente não pode, a gente não pode sair, O governo federal, acho que ele se demorou muito para ele, ele deu aquele start em 2010, certo? Aí ele vem empurrando, hoje não, ele está apertando. Então, os gestores, a população, ela tem que ter essa consciência. Hoje nós produzimos um kit de lixo para cada um, se a média nacional, para onde que vai esse resíduo? Se eu faço uma eu, minha esposa, você, sua esposa, seu filho, é um quilo. Então, a gente tem que ter mecanismos para a gente começar a tratar esse resíduo de uma forma consciente. É onde entra a MFM, solução alimentar. É uma mudança de cultura também, né? Exatamente. Ô, Marcos, foi um prazer falar com você. Sucesso aí para a MFM, em Jiparaná, em Cacoal e em Vilena. E no estado inteiro aí, onde vocês estão chegando aí, parabéns pelo projeto, sucesso, foi um prazer conversar aqui. E é só o primeiro dia, né? É só o primeiro dia. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Só o primeiro dia, só o primeiro dia. Queria agradecer a vocês, queria agradecer ao Rural Cash Show. Está fantástico, achei legal esse meio de comunicação. Queria agradecer ao governo do estado, que a gente está nesse terceiro ano participando com eles, nessa parceria, né? Agradecer à Secretaria de Meio Ambiente desde Paraná, né? Sozinho você não vai. Até pode ir, mas é mais difícil também. Quando você consegue... Tem que ter a parceria, né? Quando você consegue a parceria, fica mais fácil você trabalhar para a população. Então é isso. Estamos aqui na Rondônia, espero que seja uma feira décima edição, que seja maravilhosa, né? Primeiro dia, ainda temos mais um bocado aí pela frente. E convido a todos aí no nosso estande a conhecer. Beleza, foi um prazer conversar então com você, o Marcos Vitorino, da MFM, que estava acompanhado aqui do Jota, que não apareceu, mas foi o homem que estava assessorando aqui, né? Inclusive, fez a assessoria do... Do... Do Ecomen. Do Ecomen também, é isso aí, beleza. Bem, a gente vai continuar, hein? É só o primeiro dia, final da tarde agora, 5h15 da tarde, é só o primeiro dia. Décima Rural Show Internacional na nossa rede de sites.